Lá em Lucas capítulo de número 5, versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor E viu estar dois barcos juntos à porta do lago E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes Queridos, os pescadores estavam se preparando para ir para casa E pior, de barco vazio, de mão vazia e coração frustrado Tem hora que na minha e na tua vida, querida, a gente só enxerga o caminho de volta É, e completamente decepcionado porque nada que a gente planejou deu certo, não é? Mas nesta hora Deus aparece para mudar o nosso cenário, para mudar a nossa vida E operar o milagre urgente que a gente precisa para agora Tem coisa que você não precisa para amanhã Tem coisa que você não precisa para depois Tem coisa que para a tua vida é para acontecer agora, não é verdade? Olha só o que é que Deus fala para o teu coração Existem coisas que não são para amanhã Existem coisas que não dá para ficar para depois Existem coisas que você precisa que aconteça agora na tua vida Talvez você dobrou o joelho e conversou com Deus no teu lugar secreto E você disse, Deus, o que eu estou precisando? O milagre, a providência, o socorro, eu preciso para agora Eu preciso para hoje Eu preciso com urgência E Deus, Ele fala para você neste exato momento Que Ele está adentrando no teu cenário E te prepara que surpresas vão começar a acontecer E te prepara que aquilo que frustrou Ó, diante dos teus olhos Papai está dizendo que Ele está reestruturando E que aquilo que foi uma grande frustração Vai ser uma grande vitória Eu não sei qual foi o não que você recebeu Eu não sei qual foi a porta fechada que bateu na tua cara Eu não sei quem te virou as costas Mas Deus está falando para você Que Ele está entrando no teu cenário para te socorrer Declara, Deus é o meu socorro Deus é o meu socorro Deus é o meu socorro O Senhor, Ele é o teu socorro E Ele está dizendo assim Eu estou entrando no cenário Para fazer aquilo que você não conseguiu E frustrou o teu coração Te prepara Que é aquilo que deu errado na tua história até aqui A partir de agora Vai ser o teu maior testemunho de sucesso Para a glória de Deus Você crê? Toma posse, recebe E entende que Deus está falando contigo? Então confirma aí nos comentários com o teu Amém? Glórias a Deus Esse é o Deus que nós servimos Um Deus que entra no cenário e nos socorre Um Deus que não nos deixa voltar de mãos vazias Lá estavam os pescadores Pensando em retornar para casa Já lavando as redes Mas Jesus entrou naquele barco E sabe o que? Que Ele operou milagre Jesus está entrando na tua casa para operar milagre Jesus está entrando no teu casamento para operar milagre Ele está entrando no teu ministério para operar milagre Porque Ele é especialista no milagre E se é milagre O gente que você precisa Deus tem O teu Deus opera milagre Não esquece disso não Eu sei que às vezes nosso coração está tão cansado Tão frustrado Tão decepcionado Tão machucado Que a gente acaba esquecendo Do poder do nosso Deus Acaba não olhando para o agir do Senhor Mas Deus está dizendo que Ele está entrando no teu barco agora Declara aí nos comentários Pode entrar no meu barco, Senhor Pode entrar no meu barco, Senhor Declara onde é o teu barco que você quer que Ele entre Pode entrar no meu casamento Pode entrar na minha empresa Pode entrar no meu ministério Pode entrar na minha faculdade Pode entrar na minha família Pode entrar na vida do meu filho Pode entrar na vida da minha filha Pode entrar na vida da minha esposa Do meu marido Ei, onde você quer que Jesus entre agora com milagre urgente Declara aí Porque vai ser exatamente aí nesse barco Que Ele vai entrar com milagre Vai ser exatamente aí neste barco Que Ele vai mudar a história Vai ser exatamente aí neste barco Que vai ter providência E uma providência E um milagre urgente Para a glória de Deus Chega na tua vida Você crê? Declara Eu creio nesta palavra Eu creio nesta palavra Você crê? Então toma posse Mas toma posse com muita fé Porque o Senhor está operando sim Milagres na tua história O Senhor está operando sim Milagres na tua vida Em nome de Jesus Você vai ter testemunho Para contar Glórias a Deus Olha só Se você crê e recebe Confirma aí nos comentários Com o teu amei